Há cerca de um ano, nasceu uma rede de fast food que é vegana e que pretende bater de frente com o McDonald's. Ela se chama Ready Burger e fica, adivinha onde? No Reino Unido. Por enquanto, eles têm apenas duas lojas, mas a semelhança com os padrões do McDonald's é grande. Dá uma olhada aí, você já está vendo na tela o que é o site da Ready Burger. E de cara você já nota a semelhança aí pelos lanches, né? A aparência dos lanches, assim, é realmente muito próxima do que é o McDonald's e eles não escondem que eles querem ser o próximo McDonald's, só que completamente vegano. E a história deles é curiosa porque começou com crowdfunding, meio que voltado para empresários apenas, não para o público em geral. Mas eles conseguiram levantar 2 milhões de libras esterlinas, que é quase 15 milhões de reais para iniciar aí a operação da empresa. E eles fizeram de uma forma que não vai ficar apenas em duas lojas. Eles estão já praticamente abrindo mais duas lá em Londres e pretendem escalonar isso para o mundo inteiro. Então agora vamos dar uma olhada aqui no site deles para você ver como realmente é muito parecido com o McDonald's. E de fato é um tipo de restaurante vegano que ele não é o tipo tradicional, digamos assim. Quando você entra num restaurante vegano, na maioria das vezes você tem algo mais voltado para o natural, para o saudável, né? Aqui não. Eles querem realmente pegar o público do McDonald's, o público de fast food. Então o intuito aqui é ter opções extremamente atrativas e saborosas, com um diferencial. Eles vendem tudo mais barato ainda do que o McDonald's. Então dá uma olhada aqui. Por exemplo, eles têm esse Big Ready, que seria a versão do Big Mac. Obviamente está por 3.59 libras esterlinas. Então isso, a Libra esterlina hoje está 7,20 vezes 3,59, dá mais ou menos 25 reais só o lanche. Ou se você pegar no combo aqui, 5,49 vezes 7,2, dá 39 reais o combo todo aqui. É meio complicado fazer essas contas, porque se a gente considerar o salário mínimo de lá e tudo isso, dá tudo diferente. Mas vamos supor que a gente está indo viajar para Londres e é isso que a gente ia pagar nesses lanches, tá? E eles têm este lanche aqui, o Red Burger, que é um lanche mais simples, né? Daqueles Smash, assim, bem pequenininho, que custa 99 centavos de Libra esterlina, que seria algo em torno aí, então, de 7,20 reais. É bem barato mesmo. Então vamos abrir aqui o Big Ready só para ver mais ou menos do que se trata. Eles têm todos os ingredientes aqui do hambúrguer, por exemplo, mas em cima, na verdade, voltando aqui, eles colocam assim, dois hambúrgueres grelhados com queijo, alface, picles e o molho especial da Red. Veja que eles não colocam o que é vegano, assim, o tempo inteiro na cara da pessoa, né? Você tem que descer a tela e aí lá embaixo está escrito, tem até um bonequinho fazendo assim, somos completamente plant-based. E lá na cara do site também, deixa eu voltar aqui, eles também colocam aqui, ó, nosso menu é 100% plant-based. Então vamos lá de novo aqui no menu. Então voltando, a gente tem um hambúrguer aqui que é de vegetais, cogumelos, e eles também têm outra característica que eles desenvolvem um hambúrguer, não é comprado de uma marca famosa, por exemplo. Acho que é por isso que eles conseguem também diminuir o preço. Voltando aqui para o menu, ó, tem, por exemplo, um lanche de frango, né? Frango vegetal, obviamente. Cheeseburger. Aí tem as refeições completas aqui com Coca-Cola, o refrigerante que você quiser aí. Aí tem, ó, bacon double cheeseburger, né? E não está escrito que é vegano de cara, assim. Vamos ver o que é que tem nesse bacon aqui que eles colocam. Se é que está escrito aqui, né? O hambúrguer tem a definição. Tem os ingredientes do pão, eles usam ketchup e rinds, as batatas fritas também aqui e tal. Aqui o bacon beets. Textured vegetable protein. Então tá, é proteína texturizada, provavelmente de soja, sal, pimenta, páprica defumada, fumaça líquida, maple syrup, que é um negócio de uma árvore que a gente não costuma ter aqui no Brasil, mas é bem famoso na gringa, que é como se fosse um melado de cana, vai, digamos assim. E água. Então tá, é esperado assim o bacon, né? Vai ter o gostinho de defumado do bacon, que é este daqui, ó, é em pedacinhos, assim, não é em tiras, né? Então provavelmente é uma proteína de soja aqui, que a gente tem no Brasil também saborizada assim com fumaça. O que mais que a gente pode ver aqui? Ah, outra coisa que eu achei muito legal, bom, tem batata frita, né? Óbvio, né? Só faltava não ter. Eles têm molhos especiais também, inclusive molho churrasco, né? Em versão vegana. E eles têm os sorvetes também, que são muito parecidos com os sorvetes que tem no McDonald's ou então no Burger King, né? E ó, esse potinho, por exemplo, custa menos de uma libra, e aí tem com óleo em cima, né? O biscoito óleo, não sei se vocês sabem, mas não tem nada animal. Ou então com biscoffee, que é aquele biscoito belga maravilhoso também, com gostinho de canela. Então você tem as duas opções aí de sobremesa. Agora vamos ver um vídeo de um cara do Plant Based News, que é um site lá do Reino Unido, que ele visitou uma das lojas aí da Red Burger, pra mostrar como é que é e tudo mais. Vamos lá. Repara nos padrões. Eles têm esses filés de frango vegetal também, crocantes pra você molhar, assim, com potinhos de molhos especiais. ...drinks and vegan versions of fan-favorite sauces. Barbecue sauce, the sweet chili sauce, and the sweet curry sauce, and we're gonna try and dip one of the chicken. Reddy Burger's key mission is to make their menu affordable, which is why they work with leading manufacturers to co-develop all their patties, allowing them to price-match the big chains. Even our meat-free friends couldn't tell the difference. As if it wasn't enough, Reddy Burger also have vegan soft serve... Pai o sorvete. ...topped with a choice of Oreo or Biscoff crumbles, starting at just 99p. So be sure to keep an eye out for the Reddy Burger Revolution. Muito interessante, né? Agora, se vai chegar ao Brasil, não sei se vai pra frente, mas assim, tem tudo pra ir, porque é bem padronizado, você vê que é um negócio que tem todos os padrões de uma rede fast food que dá pra você escalonar realmente pra abrir lojas em vários locais. Tomara que venha ao Brasil, mas assim, aqui dentro mesmo eu penso que um tipo de negócio desse é muito mais fácil, por exemplo, o McDonald's comprar essa empresa, né? E ter uma empresa vegana paralela ao McDonald's, do que competir com ela. Eu acho que acaba acontecendo isso, mas tomara que eles prosperem e cheguem ao Brasil. Por favor, curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal se você gostou de conhecer mais esta novidade aí que vem do Reino Unido. E em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau. Tchau.